Olá meus amigos, Halloween Memory Quest 2 de 10 de dificuldade de 5 a 10 minutinhos Nós temos os 22 troféus e a platina da nossa conta Game da parceira do canal Eric Games Não tem crosspie nem autopop porque o game está disponível na versão de Play 4 apenas Preço R$ 5,50 bem em conta Muito obrigado Eric Games por ter patrocinado este vídeo Pode contar com a gente para novas parcerias O game é bem similar aos outros da mesma empresa de Memory Quest Consiste em um jogo, velho jogo de memória que temos que encontrar os parzinhos A gente vai subindo de dificuldade conforme vai passando o tempo Atenção que temos números de tentativas e um tempo preciso também Que é preciso terminar dentro deste prazo para conseguir o troféu Para a platina é necessário terminar em todos os níveis de dificuldade Um troféu natural que a gente vai conseguir é encontrar certas figurinhas específicas Durante a gameplay, mas isso é natural Para os níveis mais difíceis a gente tem sugestões Então primeiro algo muito importante, apertando o pause, o tempo para também Então a gente pode dar uma olhadinha em alguns deles ou dois Anotar num papelzinho, num celular, tirar uma foto Como vocês acharem é melhor Marquem, anotem alguns deles Anotem no papelzinho, façam um pause E vão seguindo então, porque realmente os últimos níveis são complicados Só se vocês estão com a memória de vocês afiadíssima Tomando o ômega 13, aí não tem problema nenhum Não precisa desse recurso Certo meus amigos? No place ou no mais uma platina tranquila Para fazer então em casa, com os filhos, com a família, com a esposa Para relaxar e entrar no clima de Halloween Está aí ela para nós, a nossa platina Certo? Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo Até mais, tchau, tchau